Rapaziada, hoje aqui no vídeo de hoje temos aqui novos vazamentos aqui para Dragon Sim rapaziada, novos vazamentos para Dragon e é isso que a gente vai estar vendo aqui no vídeo de hoje Beleza rapaziada? E eu espero que vocês curtam Lembrando, a gente tem aqui alguns vazamentos que são bem interessantes Que provavelmente vocês vão curtir, beleza? E rapaziada, é isso, eu espero que vocês curtam aí também o vídeo de hoje Lembrando aí rapaziada, eu posto vídeo todos os dias ao meio dia ou por volta do meio dia A gente tenta e bom, é isso, a gente tenta postar em torno do meio dia Mas sempre tem vídeo todos os dias aqui de Blocks Roads ou Fruit Seas Então, já sabe, recomendo se inscrever aí também para não estar perdendo nenhum vídeo E bom, só nos um comentário bem besta, porém, eu jogando aqui no PC eu tive a breve impressão É claro, é pequena impressão assim, né? Que rapaziada, olha a minha hotbar, eu tenho a impressão que ela está menor Sabe, eu tenho a impressão que está diferente, eu não sei Eu acho que alguma coisa da HUD aqui do jogo ou do Roblox em si Estou com a leve impressão que mudou, beleza? Eu acho que pode ser só a impressão minha, porém Eu estou sentindo que mudou bem até, tá ligado? Tipo, eu acho que está menor, eu não sei explicar Mas, enfim, eu só estou comentando aqui porque vai que não é só eu que notou isso aí também, né, cara? Mas, enfim, rapaziada Bora lá, bora lá com o vídeo de hoje Que, rapaziada, como eu disse, é sobre isso daí da Dragon, bora lá Bom, eu separei três coisas aqui que a gente vai estar vendo agora sobre a Dragon, beleza? E eu espero que vocês curtam aí também, beleza? São três vazamentos aqui que teve hoje pela manhã e madrugada aí, né? Então, é tudo novo aí, é tudo coisa que vocês... Difícil, mano, é impossível vocês viram, tá ligado? É realmente impossível porque é coisa que quase ninguém posta E, além disso, acabou de sair, tá ligado? Então, é difícil alguém ter, né? Então, eu realmente acho que eu sou o primeiro a estar postando isso Então, se vocês já sabem, né, mano? Curtir, apoiar, gostei e manda aí, obviamente, para os amigos de vocês E lembrando também, só um breve adendo, né? Muito obrigado aí a todo mundo que vinha se inscrevendo recentemente A gente bateu a 60 mil inscritos Então, muito obrigado 60 mil inscritos, falta mais 40 mil Para a gente estar realizando o meu sonho e estar chegando a 100 mil Então, me ajuda aí e é isso, agora bora lá Bom, a gente já está com o primeiro aqui Eu só queria dar uma olhada no perfil desse cara Porém, eu não sei, ó Ele não costuma postar aqui, ó É, ele até que posta, né? Porém, ó Ele meio que posta algumas coisas aqui sobre a Dragon E fala que é dela Mas não tem muito como saber, né? Porém, mano, como dá para ver, ó Ele realmente posta bastante coisa, tá ligado? Ele postou isso aqui, ó Inclusive, ó Nossa, está com a música muito alto, ó Como dá para ver aqui algumas coisas Uma habilidade E, aí, ó Ele realmente posta bastante coisa, ó Update 23 Mais coisa aqui Ó, isso aqui realmente parece algo do update, mano É, daí o cara aqui falou Parece muito com o Sanguiniart espamado Mano, eu acho que não, velho Não parece muito com ele Porém, parece um pouco Não dá para dizer que tem suas semelhanças Mas tem sim É, aqui ele fala que é rumble Mas parece mais Sei lá, control, tá ligado? Estranho E que mais? Vamos estar vendo aqui, ó Vamos estar vendo Olha os caras aqui comentando Vamos ver, ó É, aqui acho que realmente Ele já não vai ter postado mais nada Aqui, acho que ele não Não fazia tanto parte dessa comunidade De ficar postando esses vazamentos Porém, mano Ó, Winter Update Aqui, ó Vamos ver a Dragon Ele realmente está Faz um tempo, né, mano Desde Março, né Por aí, é Não faz tanto tempo, porém Né My Best Project Ele disse aqui Que é o melhor projeto dele E aqui, né Primeiro que já começa ontem Ele falou que ele estava Meio que testando um vulcão Ou seja, ele meio que estava testando Algumas coisas E como dá pra ver, ó Negócio aqui da Da nova ilha, aparentemente Vamos seguir esse cara, inclusive E aqui, ó Ele postou exatamente isso Is a Dragon? O cara pergunta É a Dragon? E ele, sim Ele responde com esse Com esse rato, né Sei lá Ó, daí aqui tem mais coisa Aqui os caras Fez um vídeo do Zulfi Sei lá Apontando pros caras só Vai entender Cara, eu não sei quem que é esse cara Mas, enfim Ele postou isso aqui Outra coisa que a gente teve a mais É daquele cara lá Que a gente acompanha Já tem um tempo Que é o Joey Rapaziada Olha isso aqui que o Joey postou Ele postou primeiramente Um print, obviamente Da Dragon E depois, né Uma Dragon Exatamente no jogo aqui Igual os olhos dela E daí vocês se perguntam Pô Mas ele realmente, né Ele sempre faz isso Até que sim Ele já havia feito anteriormente, ó Dá pra ver Ó, ele já havia feito aqui E eu acho que já tem mais uma vez Que ele fez isso Tá ligado, ó Só que Eu acho que foi com a Kitsune, mano Ó Não, ele havia postado aqui, ó Foi exatamente Ué É que tá bugado pra mim Mas, enfim, ó Ele realmente já é Meio que de fazer esses posts Assim Sobre os olhos das frutas Tá ligado Ele anteriormente, inclusive Já havia feito sobre Sobre também, rapaziada O da Exatamente O da Kitsune Porém, eu não tô achando Talvez ele tenha pagado, né E aqui, ó Esse aqui eu separei Mas por curiosidade Dá pra ver, ó O O Siki Que é um cara que eu acompanhei Agora recentemente Que posta coisa bem interessante também Ele postou aqui, né Rapaziada, ó Acho que seremos capazes De coletar os ossos Como tábuas de árvores E é um chefe Dragão barra dinossauro Tentando nos matar Ou gera ossos Após a morte do chefe, né Após a morte dele, né Melhor dizendo É O que você acha Que daí aqui, ó Como dá pra ver Tem aí alguns ossos caído Beleza Tem uns ossos caído E como dá pra ver, ó Tem aqui, ó Dinossaur Bonus Ou seja Tem bônus Bônus não, né Perdão Ossos de dinossauros No inventário aí Do maninho que tá aí, né Então realmente Faria muito sentido aí, né Ser justamente isso aí Que ele falou, sabe Ter como Pegar Esses bônus aí, né Mas, bom Eu quero saber de vocês Agora O que vocês acham Sobre Tudo isso que a gente acabou de ver Tipo Tudo isso mesmo Que a gente acabou de ver Né Eu quero saber O que vocês acham aí Se vocês Curtirem Já sabe Vai apoiar com um gostei E é isso, mano Bom E eu sinceramente Sobre tudo isso daí Rapaziada O que eu acho Inclusive já comentando Sobre essa última coisa Que foi o que a gente acabou de ver Que é sobre esses Essas coisas Sobre dropar Bônus, né Que seriam os ossos E eu acho que sim Faz muito sentido Porém Tem que tá vendo Porque eu não sei muito Com o que Que poderia tá fazendo Com esses bônus, entende Tipo O que a gente poderia fazer Seria tipo Algo pra trade Qual seria realmente O que a gente teria que fazer Com esses bônus É isso que eu me pergunto Porém Eu concordo muito Eu concordo muito Que faz muito sentido Inclusive Se enxergar Isso aqui Para o update Porém Né Eu não sei O porquê Que teria Pra que que serviria isso Porém Que faz sentido Mano Não tem como negar Né rapaziada Só pelo jeito Só pelo jeito Que é o bagulho Ali Mano A gente já viu Que faz muito sentido Tá ligado Porém Eu não consigo ver Muito como eu disse O desfecho aí Pra você tá usando Mas Enfim Falando em geral Sobre o que a gente Acabou de ver Rapaziada Concordo muito Acho que faz muito sentido Já que algumas dessas coisas Tá chegando muito Em breve Inclusive Mas enfim Não vou falar Sobre data aqui hoje Porque Eu já havia falado Anteriormente E sim Mano Eu concordo com Basicamente tudo De ser que a gente Acabou de ver no vídeo Talvez Ali Só Qual que era a primeira Snake pick Que a gente viu Daquele cara Daquele dev lá Porém Não tem como saber Né mano E a dele ali É a que eu acho Que é a mais suspeita Assim Já do resto Ali eu concordo Acho que sim Pode ser real Principalmente A do Joey Porque o Joey Ele realmente posta Algumas coisas Que são verídicas Mesmo Algumas coisas Não praticamente Tipo 90 99% Do perfil dele É difícil Ele postar algo E não vir para o jogo Sabe Tipo É difícil É algo Que não é comum Mas enfim É esse aqui O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu Falows E fui Tchau